Eu negligenciei minha saúde durante muito tempo, por conta do trabalho. Eu sempre me preocupava mais em trabalhar do que cuidar da minha saúde. E aí isso me cobrou um preço muito alto, né? Sabe, meu filho, eu já fui um pouco relaxado mesmo, sabe? O homem, ele precisa estar forte o tempo todo. Ele precisa não ter fraquezas. Ele precisa estar sempre disponível. Depois, como passaram os tempos, a família, o filho crescendo, né? Aí a coisa mudificou, né? Um filho fala aqui, outro fala ali, aí eu fui obedecendo o meu filho. Eu acho que eu ainda estou vivo graças a isso. Então a saúde do Cris, ela não é perfeita, mas ela está em constante construção. E eu percebo hoje que ela está cada dia melhor. Se eu pudesse voltar a falar com o Rafael Criança, eu falaria que ele ainda vai conhecer muita gente, que ele vai amar muito. E ele precisa se cuidar para viver essa vida e viver bem nessa vida. Quero ser um exemplo de um homem que inspire outras pessoas a viver bem. Cuide de quem você ama. Procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução.